Pessoal, a gente se espera lá no nosso stand no Shimano Fest 2018, nos dias 14, 15 e 16 de setembro. A gente vai estar lá te aguardando com as bikes e todas as coisas que o Edu cria nos vídeos. E não é só isso, tem as lives, os sorteios, as brincadeiras e as gincanas com o pessoal da Stite. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre o Shimano Fest, acesse o link que está aqui na descrição do vídeo e bora lá pra gente se encontrar, né? A gente se vê por lá. Um abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho